Oi galerinha do YouTube, que tal que eu sou eu, DragStream, e eu não vim aqui com uma animação, eu vim aqui pra divulgar um canal, isso aí, é uma série aqui, eu vou divulgar canais aqui, se você quer divulgar, deixa aí nos comentários aí pra eu divulgar o seu canal, beleza? É, eu divulgo, eu vou divulgar aqui o animações malucas, é um canal muito bom de animações, esse canal aqui ó, deixa eu escrever aqui ó, se escreve animações, animações, acho que é uma parte malucas daqui ó, animações, tracinho, malucas, é assim ó, Se inscreve no canal dele, aqui ó, animações malucas, eu recomendo você se inscrever no canal dele, porque ele faz animações muito boas, cara, é isso aí, aqui ó, se você quiser ver os vídeos dele, tá aí, é só você entrar no canal dele, aí você vai, aqui ó, você entra, Esse aqui é o canal do cara, que eu vou deixar na descrição, não sei se eu vou deixar na descrição, se eu encontrar o link, eu vou deixar, beleza? Então, se inscreve no canal dele aqui ó, se inscreve aqui, clica aqui ó, clica no sininho, pra receber a notificação dele, faz uma voz anima, anima muito boa, E aí ele é, ele é bom, beleza? Beleza? Então tchau, só queria divulgar isso, falou isso, dá like, compartilha e se inscreva, aí, então como eu falei, deixa aí no comentário se você quer que eu divulgue o seu canal, então tchau!